Boa tarde meus amigos do YouTube, tudo bem pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Speedioicoformática. Meus amigos, foi publicado um vídeo recentemente nessa mesma playlist onde vai aparecer para vocês o nome aí, tá? Que é a concessão da casa do Paulo Pedreiro? Eu fiz até no domingo, né? Dia 15 de agosto de 2021, era exatamente 8 horas da manhã, né? Onde eu iria iniciar a construção dessa parede que faz parte do muro de arrima, né? Conforme vocês estão vendo lá. Ali falta terminar ainda, né? Todo aquele fundo lá. Aqui também é a parte da casa, onde eu vou construir em cima futuramente, tá? Eu vou fechar até completar aqui. Aqui vocês podem observar que nós temos uma coluna, tá? Aqui vai ser engastada a nossa viga baldrama futuramente e vai dar seguimento para lá. E aqui também vai entrar depois a canaleta, nessa parte superior, certo? Aqui também vocês podem observar que eu já concretei esse canto do pé do poste, tá certo? Aqui nesse cantinho aqui, eu sei que tem pessoas no nosso canal, aqui que são bastante meticulosas, né? Observadoras. Vocês estão vendo aqui esse dentinho que deu, tá? Entre o poste e o meu concreto, exatamente. Esse poste ficou recuado para dentro dois centímetros, beleza? Então foi colocado no sarrafo de pé e feito a caixaria, conforme vocês estão vendo aí, beleza? E aí depois vai ser aterrado isso aqui, tá joia? Já foi completado pelo poste, só para constar no vídeo aí, né? E aqui vai ser feita a canaleta, nós vamos depois ensinar para vocês como a gente faz aí canaletas com tijolos maciços, fica bem mais em conta, fica um trabalho dez. Isso eu garanto que eu já fiz, não foi uma de duas vezes, beleza? Beleza? E aqui eu expliquei para vocês no primeiro vídeo, tá? Eu vou até denominar parte 1, parte 2. Eu ainda não escolhi o título, mas eu vou deixar para vocês aqui no cards aí embaixo o primeiro vídeo. Como vou deixar também no primeiro vídeo, esse vídeo aqui para vocês conferirem. Aqui vocês podem observar, nos vídeos anteriores aí, que aqui nós temos uma sapata, né? E aqui nós temos a nossa sapata e nós temos aqui o nosso pilar. Daqui para cá, exatamente aqui, vou até deixar marcado para vocês aí. Foi onde eu comecei o meu alicerce. Nós fizemos aqui a abertura da vala, a minha vala é totalmente nivelada, né? Porém, quando a gente encosta, né? Ou se você faz uma vinga-baldrama ou não, se você encostar aqui, tá? Você vai ter problemas em relação que não vai dar união, ou seja, não vai aderir de forma alguma. Uma vez que o pilar, as colunas foram divididas, né? Exatamente dois metros e meio no centro, dois metros e meio para cá, dois metros e meio para cá. Essa coluninha, conforme vocês estão vendo aqui no primeiro vídeo, eu expliquei para vocês, ela vai morrer aqui. Igual aquela dali, ó. Certo ali? Aqui nós temos uma coluna do portão, a outra do portão. E essa, ela morreu no meio. Eu resolvi fazer uma no meio para quê? Para a gente ganhar um reforço aí, tá? Em cima da... Aqui quando passar carro, carro pesado em cima dessa viga. Ela tem esse apoio, nós temos uma broca com quase dois metros e meio de profundidade aqui, ó. Então ela vai descansar essa viga no meio, beleza? Aqui não é diferente, beleza? Aqui quando eu fizer a minha canaleta, que eu vou jogar minha ferragem armada, ela vai travar naquela ferragem, vai passar aqui, né? Ela vai continuar aqui, beleza? Só que chegando aqui, ela vai vir aqui e aqui ela vai descer aqui, travando aqui, ó. Certo? Essa ferragem vai ser dobrada dentro dela. Então aqui quando vocês olharem aqui, nós vamos ver aquela coluna, a segunda coluna e essa terceira coluna, tá? Que é onde vai dar o seguimento para casa futuramente, depois da viga engastada. E a minha parede, ela vai vir aqui, ó. Em cima da canaleta, com a ferragem armada bonitinha, concretadinha. E vai dar continuação. Nós vamos ter coluna só ali. Por que foi feita essa forma aqui? Para quê? Para que esse peso, né? Dessa parede, da viga baldrama, da parede de cima, tá? Não vai ser feito o caso aqui. E descanse em cima desse pilar aqui. Ou seja, quando eu fizer a minha viga armada, que ela vai apoiar aqui. Ou seja, toda essa parte está travada aqui. Uma vez que ela vai travar aqui, e vai travar aqui. Foi feito também, esse tipo de coluninha. Para quê? Para que eu pudesse amarrar, tá? Essa parede, nessa viga, e nessa outra aqui, ó. Para evitar o quê? Fissuras, trincas e rachaduras que podem comprometer aí, a estabilidade do nosso alicerce aí. Beleza? Então se você for fazer uma viga baldrama. Se você concretou ela, igual foi feito aqui. Você pretende continuar para frente. Faça uma viguinha, uma coluninha na verdade, né? Para você embutir, para você fundir, tá? Esse alicerce no outro. Ou seja, ah Paulo, mas você falou que não vai dar aderência. Você concretou, né? Essa coluna na outra. Certo, exatamente. Mas eu tenho um travamento aqui, ó. Quando eu fizer a minha viga superior. Ela vai descansar aqui em cima. Sem forçar a parte de baixo. Uma vez que eu tenho uma distância, tá? De dois metros e meio para cá. Que é considerável longe. Para você fazer aí, tá? Essa viga sem nenhum apoio embaixo para descansar mesmo. Beleza? Então essa é mais uma dica para você que acompanha o canal. Aqui no canal Speedwork Formatica. Só deixando bem claro para vocês também. Que construção, tá? Não é bicha de cabeça. Construção não é brincadeira. Construção não é qualquer um que pode fazer. Mas eu tenho certeza, se você tem em mente que construir a palavra construir elevado a pé da letra é construção. Eu tenho certeza que você vai sempre fazer um bom trabalho. Garantindo a qualidade dos mesmos aí. E segurança, tá? Que nós lhe damos com vidas. Tá joia? Então por essa razão. Que não é qualquer pessoa que pode se habilitar em fazer isso daqui. E muitas vezes ignorar aquilo que de fato é o que vai garantir uma boa qualidade nas nossas obras aí. Valeu gente. Fui. Um abraço. E até os nossos próximos vídeos. Não se esqueça de inscrever e ativar o sininho. E acompanhe todos os vídeos nessa playlist que vocês estão acompanhando aí. Que é a construção da Casa do Paulo Pedreiro. Valeu. Fui. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.